Deixa eu te perguntar uma coisa, você já ouviu falar em economia criativa? Pois é, gente, essa forma de economia tem crescido no país. É um setor que gera empregos e renda a partir da criatividade de ideias inovadoras. O segmento já representa mais de 3% do PIB nacional e deve criar 1 milhão de postos de trabalho até 2030. Aos poucos, cada costura e bordado vão transformando o tecido em uma peça de artesanato. A Mara aprendeu a costurar quando era criança e há três décadas carrega nas mãos o talento de família. A minha avó fazia os tapetes, ensinou a muitos e ela deu de presente para nós também os trabalhos que ela fazia. Vendia os trabalhos também para ser a renda da família, ajudar na renda familiar. E minha mãe também foi assim nas costuras, no crochê até hoje. Panos de prato, toalhas de mesa, chaveiros e até bolsas. Cada peça do ateliê em Olímpia, no interior de São Paulo, é uma verdadeira obra de arte e os detalhes impressionam. A principal fonte de renda da família vem do artesanato. Funciona assim, aqui na loja, o ponto físico, onde tem toda a pronta entrega e também as encomendas. Mas eu vendo muito e faço a entrega pelo WhatsApp. O pessoal todo de Olímpia, região, vem muitos turistas. Também desenvolvi amizade com alguns turistas que viraram clientes. E eu reenvio para eles quando eles precisam de algum material, porque gostou do produto. Os chamados empreendedores criativos têm se destacado no mercado. Dados do Observatório Nacional da Indústria mostram que a economia criativa já representa mais de 3% do produto interno bruto, o PIB nacional e o setor deve crescer ainda mais nos próximos anos, com estimativa de gerar 1 milhão de novos empregos até 2030. Essa área da economia engloba atividades que geram empregos e renda a partir da criatividade e de ideias inovadoras. Ela se baseia nessa capacidade criativa individual, geralmente, mas também coletiva das pessoas. Hoje em dia, as pessoas conseguem até com mais facilidade de informações, observar ideias, oportunidades. E isso amplia o leque para que as pessoas possam colocar isso em prática, gerando ganho para ambas partes, para a sociedade e para as pessoas. No ano passado, o setor registrou um crescimento de 4% no número de trabalhadores contratados, chegando a 7,8 milhões de empregos gerados. A formalização também segue em alta, com aumento de 3% em 2023, sendo que mais de 60% do total de profissionais da categoria estão formalizados. Antes, essas pessoas, elas existiam, porém, muito na informalidade. O que a gente vem notando hoje é que as pessoas vêm percebendo a importância de se mostrar ao mundo, né? E isso é feito através da formalização. O impacto disso é geração de renda, movimentação da economia, ou seja, e a própria pessoa poder se realizar com a sua arte, né? Com a sua economia criativa, ganhando dinheiro com isso e também realização pessoal. E quem teve o talento reconhecido como a melhor artesã da cidade, já tem planos para expandir a atividade. Eu pretendo continuar nesse ramo, crescendo sempre, agora indo para a loja na internet, para atingir todo o Brasil. E quem sabe não ser internacional também, porque esses dias eu mandei um produto para os Estados Unidos. Então, eu já posso dizer que eu comecei a ser internacional.